Hoje, que vivo desse amor ansioso, e és minha, és minha extraordinária sorte. Hoje eu sou triste, sendo tão ditoso, e tremo e choro, pressentindo, forte, vibrar, dentro em meu peito fervoroso, esse excesso de vida, que é a morte. É tempo de amor, é tempo de amar. Vem aí, seu novo inesquecível, o amor das seis.